No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você que joga Fortnite no console e no controle a como você pode tirar todo o delay e input lag do seu Fortnite, ter mais FPS e muita mais vantagem sobre todos os jogadores dentro do jogo. É você colocar a cara essas configurações e ganhar todas as partidas. Vem comigo que o vídeo de hoje vai te ajudar e muito. E salve, salve senhoras e senhores. Beleza, manos? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Blank. E meu parceiro, caso você aí seja um player que joga no console e você acaba de clicar no vídeo e na hora exata, pois agora, família, eu vou ensinar pra você que joga num videogame, seja antigo ou seja novo, qualquer videogame que seja, a como um lag que você pode tirar 100% do input lag e do delay que a sua plataforma tem dentro do Fortnite. E a partir do momento que você fizer isso, boom! Seu FPS vai subir, você vai ter um tempo de resposta mais rápido e todo jogo vai parecer fácil pra você, cara. Afinal, todos os pro players que jogam no console e barra controle utilizam essas configurações e não revelam pra ninguém. Mas nesse canal você tá legal, né, rapaziada? Aqui não tem essa. Eu sempre vou trazer as melhores coisas pra ajudar os consoles e controle players. Nesse vídeo aqui não é diferente. Então, sem mais alongas, família, bora lá. Já tô falando demais, mano. Vamos pegar aqui o nosso videogamezinho. Só que antes eu queria pedir pra você, moleque, deixar o seu like e também a sua inscrição e caso for possível, rapaziada, é sério, esse passo que é muito importante, não esqueça de apoiar Blunker1 na loja. Esse canal só tá de pé e eu tô postando vídeos diários por conta dos apoiadores. Se vocês pararem de apoiar lá, fica impossível continuar com esse canal. Então, cara, muito obrigado a você aí que tirou dois segundos e não gastou nem um centavo pra me apoiar, porque é de graça. Então, cara, você está no fundo do meu coração, fechou? E é isso, família, agradecimentos a todos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. E bora lá, rapaziada. Pra início de conversa, esse vídeo aqui vai ter a parte 1 e também a parte 2, só que vão ser todas aqui. Na parte 1, moleque, vamos mexer nas configurações do nosso videogame, do nosso console, alterando algumas coisas pra deixar ele com menos delay e menos input lag. Na segunda parte, vamos abrir o Fortnite pra dentro do jogo terminar de fazer as configurações que nos interessam, beleza? E bora lá, família. A primeira coisa, moleque, a gente vai fazer no nosso console. Lembrando que eu tô no PlayStation 5, se você utiliza qualquer outro console, você vai no mesmo local que vai ter as mesmas configurações, é você, mano, tá diminuindo a resolução aí para o 1080p. Sim, rapaz, ela, se você não sabe, a maioria dos consoles, eles sempre vão procurar botar na resolução 4K. E se você não sabe, é a resolução mais alta que um console pode chegar. Só que pelo fato, mano, dessa resolução muito mais alta e muito mais pesada, ela sempre vai ali tirar o FPS do seu jogo e aumentar o delay. Então é muito interessante, cara, que você não utilize resolução alta. Coloque ali, família, no 1080p, que na minha opinião é a melhor resolução que existe. E outra dica muito importante também, rapaziada, que serve para todos os consoles, é você aí, cara, nesse exato momento, tá deletando jogos e aplicativos que você não utiliza mais no seu console. Se vocês não estão vendo, no meu videogame eu tenho muitos jogos, tá? Muitos jogos. Eu mesmo vou desistalar alguns jogos desse. E você vai fazer justamente isso, rapaziada. Olhe os jogos que você não joga mais, que você tem um, dois anos que não abre, e remova no seu console. Fazendo isso, cara, tecnicamente, o seu videogame, a partir do momento que você abrir o Fortnite, ele vai carregar muito mais rápido. Porque a memória dele vai estar mais livre e, obviamente, ele pode trabalhar com mais velocidade. Então, delete jogos, rapaziada, é sério. Fora que também não tem por que você ficar aí com sua tela poluída com aplicativos que você nem utiliza mais. Agora, uma parada que, com certeza, mano, faz toda a diferença dentro do Fortnite, é você desabilitar a função de HDR aí da sua tela. Pois é, rapaziada, por mais que pareça bobeira, pareça chatice, a função de HDR tem em todos os videogames. Na maioria das vezes, ela está habilitada. Então, mano, desliga essa função, rapaziada. É sério, essa função eu mesmo já testei em vários videogames, tá? Vários videogames que eu já peguei para jogar Fortnite. E todas as vezes eu habilitei e desabilitei o HDR. E em todas as vezes, o HDR apresentava delay e atraso na resposta. Então, mano, HDR, já sabe, moleque, deixa no off aí para não precisar ficar te atrapalhando. E agora, rapaziada, vamos para a configuração muito importante aqui no nosso console, que é você simplesmente habilitar o modo de desempenho. Pois é, moleque, você vai lá nas configurações de dados do seu videogame, tá? No Xbox tá um nome diferente, mas no Playstation é esse. E aqui, rapaziada, meio que no padrão do jogo, você vai encontrar três opções aqui. No caso, as pré-definições do game. Vai ter o modo padrão, o modo resolução e o modo de desempenho. E, obviamente, rapaziada, você vai habilitar aí, cara, o modo de desempenho. Fazendo isso pronto, moleque. Seu jogo já vai estar ali turbinado para rodar mais FPS, sem put lag e sem delay. Outra coisa, família, que você deve fazer também é você, cara, utilizar um Wi-Fi aí melhorado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ou você conecta um cabo atrás do seu console, esse cabo que tá na tela aí agora. Ou você simplesmente, simplesmente, utilize o Wi-Fi 5G, que também tá na tela aí agora. Você pode optar por um ou optar por outro, rapaziada. Mas é muito importante você ter um Wi-Fi turbinado aí no seu console. Se você não tiver nenhum desses dois, não tem o que fazer, né, cara? Utilize o Wi-Fi padrão mesmo. Mas muito importante, rapaziada, é você turbinar aí a sua conexão de internet. Outra coisa que você deve fazer também é habilitar o modo de 120Hz, ou modo de 120Hz, tá? Esse modo aqui, rapaziada, são os Xbox One que possui, tá? E os PlayStation 5 e os Xbox Series. O PS4, infelizmente, ele não possui esse recurso aqui. Vai ficar faltando pra vocês. Mas o seu consolezinho aí, cara, qualquer que seja, você procura e habilita aí o modo de 120Hz. Fazendo isso, você vai liberar um modo exclusivo dentro do Fortnite, que é o modo de 120fps. Que, na minha opinião, é o maior avanço tecnológico do Fortnite de uma plataforma antiga pra uma plataforma nova. E bom, rapaziada, essas são as configurações que a gente faz no nosso videogame. Fechou a primeira parte do vídeo e já foi concluída com sucesso. Vamos agora para a nossa segunda parte, que é abrir o Fortnite e dentro do jogo terminar as configurações. E bora lá, rapaziada. Assim que vocês abrirem o Fortnite aí no seu console, você vai fazer o seguinte. Só que antes, rapaziada, eu posso pedir uma coisa pra você? Rapidamente, cara. Moleque, vai até a loja de itens aí. E você que tá com o console ligado, você pode fazer isso pra mim? Corre até a loja de itens, vem aqui embaixo e apoia o criador e digita o blanqueiro. Você pode fazer isso pra mim, parceiro? Mano, se você puder, cara, do fundo do meu coração, obrigado mesmo, moleque. É dois segundos e você não vai gastar um centavo pra fazer isso. Então, cara, muito obrigado a cada pessoa que tirou dois segundos aí e foi na loja de papel. Moleque, você tá aqui, ó, no fundo do meu coração, fechou? E bom, rapaziada. Continuando, o que você vai fazer aqui, cara, é habilitar a primeira configuração nossa, que é o modo de 120 FPS. Como eu falei pra vocês, mano, a partir do momento que você libera aquela configuração lá de 120 Hz no videogame, ela ativa essa configuração aqui. Então é muito importante isso justamente, rapaziada, pra gente ter um controle de frames melhor do nosso jogo. Isso aqui é absurdamente roubado. Então, mano, modo de 120 FPS deixa habilitado. Feito isso, rapaziada, você vem aqui agora na aba de jogo, tá? E você vai fazer o seguinte aqui agora, moleque, você vai praticamente descer todas as configurações. Vai rolar, mano, tudo pra baixo, rapaziada. Até você encontrar aqui as abas de replays. Chegando aqui, moleque, você vai fazer aí desligar todos os três replays que temos aqui dentro do Fortnite. Se você não sabe, as opções de replays, elas consomem aí muito de desempenho aí do seu console e a gente não quer isso. Mano, replays, joga pra escanteio, joga no desligado, rapaziada. Depois disso, o que você vai fazer, mano? Você vem aqui, mano, na configuração de interface do jogo. No caso aí, a configuração de interface que tem as configurações da nossa tela. E você vai rolar até a última opção mais uma vez, rapaziada. Você vai descer todas as configurações até encontrar essa última opção aqui, mano, que é estatísticas aí do criativo. Estatísticas que não servem pra nada, vamos colocar assim. E mais uma vez, rapaziada, essa configuração aqui você já sabe, mano. Deve jogar pra escanteio, deve jogar pro desligado, família. Pois são configurações que só servem pra atrapalhar o nosso jogo. Desligou, moleque, susse no mousse, tranquilo. Vamos agora para a nossa última configuração, que é muito importante também. Que é você, cara, vir aqui na aba de áudio e você vai procurar pela opção de legendas, rapaziada. E entrou nessa configuração de legendas, você vai simplesmente desabilitar as legendas. Na verdade, você não tá desabilitando elas, você tá deixando elas com zero input lag. Elas vão continuar aparecendo, porém de uma forma mais leve pro seu console processar. Então você vai aí e deixa dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Meio que joga tudo ali na primeira opção, desliga tudo aí e já era, moleque. Dá um aplicar e pronto, rapaziada. A partir do momento que você fizer isso, seu Fortnite tá 100% atualizado e otimizado pra rodar o jogo com mais FPS e da melhor forma que existe atualmente, tá? E esse aí também, rapaziada, foi mais um vídeo ajudando essa plataforma maravilhosa que são os consoles. E desde já, se você gostou, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de apoiar o Blanquerum na loja. E é isso, família. Muito obrigado a todos mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí